Música 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 Mas eu preciso de um milagre Transforma a minha vida Música Mas tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Música Música Mas eu ouviu a sua voz Quando aquela pedra recolheu Depois de quatro dias até eu Mas que não há ouro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem tanto poder Eu me sigo dando de um milagre A cor da minha vida Música Chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida Quem mais o meu nome tem tanto poder Chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus E é que pode ser Senhor que tudo vem em mim Já ouço a sua voz E chamamos pra viver Uma história de poder Se separa a minha vida E choveu com o fim Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre E toda a minha vida E toda a minha vida E chama para fora E morrer minha vida E toda a minha vida Muda a minha história Transforma a minha vida E faz um milagre E faz um milagre E toda a minha vida E toda a minha vida E toda a minha vida Me chama para fora Memória a minha vida Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma a minha vida E faz um milagre E toda a minha história Me chama para fora Ressuscita os meus sonhos Te adorarei Te adorarei Senhor Jesus Não abro no barco Pois a ordem é chegada Ao outro lado E você vai chegar Não abro no barco Pois esse meu deserto Vai servir de testemunho Vai levantar Alguém De novo Ele vai restaurar Alguém De novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Só quem crê Levante a sua mão E cante Você não vai parar Cante Você não vai parar Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus Nazareno E já dei ordem Para calmar o mar Você não vai parar Quantos querem essa palavra Essa manhã Levante a sua mão aí Começa a cantar Não abandona o mar Não abandona o mar Não Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai Chebrar Não abandona o mar Pois esse seu deserto Vai servir de testemunho Para levantar Alguém De novo Ele vai restaurar Alguém De novo E vai ressuscitar O sonho de alguém De novo Só quem crê Levante a sua mão e cante Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus Nazareno E já dei ordem Para calmar o mar Você não vai partir Você não vai parar 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 Eu sou Jesus Nazareno E já dei ordem Que a calma não vai Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus Nazareno Você não vai parar 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 Eu sou Jesus